Maiana Neiva Essas pessoas, esse mar, esse sertão, tudo aqui é um abraço, é uma inspiração, eu amo. E conhecer essa terra que eu não conhecia, já tinha ouvido falar bastante, mas não conhecia, para mim foi um presente, foi muito gostoso. E o que você achou de ter sido convidada para ser a garota propaganda da campanha publicitária do Moda Center? Um prazer fazer parte de uma iniciativa que é um empreendedorismo que compõe uma força de Pernambuco e da América Latina, na verdade. Eu achei lindo, achei enorme, um espaço super produtivo, desloca, que alimenta uma série de negócios locais. E eu fiquei muito feliz de fazer parte daqui, desse projeto e do Moda Center, enfim, conhecer todas as pessoas nas lojas e conversar. Enfim, achei muito gostoso, fico honrada. Projetos para 2015, pode contar alguma coisa? Eu estreio agora no Festival de Sundance, em Park City, um filme que eu fiz, chama O Homem que Matou Minha Amada Morta, com Ali Muritiba, que é um filme bem legal. E depois tem um projeto de televisão, mais para o meio do ano, que ainda não posso falar, também estou estudando uma adaptação do Jô Bilac, que é um autor carioca, para montar lá em Nova York esse ano. Maiana, foi um prazer ter você aqui conosco, espero que você faça mais sucesso ainda do que você já está fazendo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a gente agora. Quero mandar um beijo a todo mundo de Santa Cruz, do Capibaribe, que é um lugar lindo. A todas as pessoas que fazem a força desse lugar, as mulheres em especial, que eu acho que são corajosas, que são as que nutrem as famílias. e a beleza desse lugar. Fiquei muito inspirada por vocês aqui. Um abraço e muito obrigada por me dar a honra de fazer parte dessa família. Tá aí, conversamos com Maiana Neiva. Ela agora é a garota propaganda do Moda Center Santa Cruz. E aí, conversamos com maiana de Alegre. E aí, conversamos com maiana de Alegre.